A gente vai falar o próximo texto. Eu tenho que mandar as coisas para Portugal, metem o que está em Portugal e metem o caminhão. O problema com isso é que o que começa é o que vai se ensinar e aproveita o seu espaço, porque... Eu tenho que participar de dentro do meu cheio, mas se calhar para Portugal e tal, Então o que é que eles fazem agora, para o nosso sistema, é que as coisas saem da fábrica e enviam-lhe para um lado para o nosso. Mas seguram que acomodam os produtos, normalmente os produtos do mesmo tipo, de forma que o caminhão fica cheio desse tipo. Não vem para aqui. Este aqui é o cheio dos caminhões cheios. Esse caminhão cheio vai ver o desenho da barcelha, se forem coisas.